MÚSICA 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 Ninguém que tenha a doleza dela Sou do morro, sou favela Mas o coração se apaixonou por essa cinterela Ela é dozão azul, lourinho do azul Mas o repasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barro aqui Eu entreguei azar o coração pra ela Hoje ela vem me ver Vou bater numa real pra ela Hoje ela vem me ver Vou bater numa real pra ela Vou falar pro outro pai que eu não quero dinheiro meu Já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar em casa Vamos vir cá de amar só ninguém e você Vou falar pro outro pai que eu não quero dinheiro meu Já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar em casa Vamos vir cá de amar só ninguém e você Essa banda é dos varejões É um parceiro que eu despedi, menino Quando eu presto um bocadinho Parceiro, fala de simulações Vai ficar ligação Choradinho Parceiro, bota ocupações, ouvindo Eu sou médico FURIQUIHINÃO 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 which a gente do não está Can rozum no furiquio não FURIQUIHINÃO FURIQUIHINÃO Que meu parceiro não está Can rozum no himno Aus Então какой O Kiki não é cabavalente não, na festa conseguiu entrar Chegando lá deu uma coxa em Gabriela e ela logo começou logo a falar O Kiki não é cabavalente não, na festa conseguiu entrar Chegando lá deu uma coxa em Gabriela e ela logo começou logo a falar Os cabras gritaram no meio do salão, bate esse cabal pra fora, esse não dá confusão Os cabras gritaram no meio do salão, bate esse corno pra fora, esse não dá mal Olha no furiquinho não, furiquinho não, que é gente boa, não gosta de confusão O furiquinho não, furiquinho não, que é gente boa, não gosta de não O furiquinho não, furiquinho não, que é meu parceiro, não gosta de confusão Confure quem não, confure quem não O que é meu parceiro, não gostaríamos O Kinky não acaba valente não Na festa conseguiu entrar Chegando lá tem uma perda em Gabriel E ela logo começou logo a falar O Kinky não acaba valente não Na festa conseguiu entrar Chegando lá tem uma perda em Gabriel E ela logo começou logo a gritar As cabras gritaram no meio do salão Não desce caba pra fora, desce caba pra cruzão Caras gritaram no meio do salão Não desce caba pra fora, desce caba pra cruzão O Kinky não, o Kinky não Que é meu parceiro, não gostaríamos O Kinky não, o Kinky não Que é meu parceiro, não gostaríamos O Kinky não, o Kinky não Que é meu parceiro, não gostaríamos O Kinky não, o Kinky não O Kinky não, o Kinky não Que é meu parceiro, não gostaríamos Sucesso no Kinky não, o Kinky não, entendeu? O Kinky não, o Kinky não, o Kinky não, o Kinky não Käu O peridão tá rolando e as meninas São caçadas na charada, tudo louca, pregozada Só desce do cavalo pra curtir o varedão Desce do cavalo pra curtir o varedão Desce do cavalo pra curtir o varedão Desce do cavalo pra curtir Sua motina de couro, sua cana de carabal Puxa pra dar a cabeça e as meninas Desce do cavalo pra curtir o varedão Desce do cavalo pra curtir o varedão Desce do cavalo pra curtir o varedão Puxa pra dar a cabeça e as meninas São caçadas na charada, tudo louca, sua cana de caramba São caçadas na charada, tudo louca, sua cana de caramba E o que é isso? O paredão tá rolando em as unidas, ó Charada tudo louca, plegojada só olhando Desce o cavalo pra agotir no paredão 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 Sua agotina me couro, sua cadeia na mão Sempre anda na cabeça em as unidas, ó O desce do cavalo, se duvido o paredão O desce do cavalo pra agotir no paredão O desce do cavalo pra agotir no paredão O desce do cavalo pra agotir no paredão Vai papá, vai papá Você é o capitão do... Me dá papá O César aqui, Jó 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 Eu passei com o chás, querido para o Zé, vamos junto Alex Corações, Alex Cinei E essa é mais uma parceira Alex Cones Tamo junto, seu velhinho Já pariei nesse meu Brasil De nação sul e leste a leste Rotei todo o Brasil Agora quero ser prego internacional Pra pariar e desmentar nesse mundo sensacional Vou pra Las Vegas, depois pro Havaí Vou dar na volta ao mundo Não tô nem aí, vou pra balada em campo Vou pegar novinhas em Dubai O que é que tem a vida minha e a dinheira do meu pai Vou com os amigos, cheio pra balada América E tome cana, vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana, vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana, vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana Tá sentando meu parceiro, tá sentando o sonho Parceiro Alex Flomes, ganha que apostou Já pariei nesse meu Brasil, de norte a sul, de leste a veste Rotei todo o Brasil, agora quero ser, pegou a internacional Pra pariar e desfrutar desse mundo sensacional Vou pra Las Vegas, depois pro Havaí, vou dar uma volta ao mundo alecão Não tô nem aí, vou pra balada em campo, pegar novinhas em Dubai O que é que tem ali da minha, o dinheiro é do meu pai Vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana, vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana, vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana, vou com os amigos cheguem pra balada americana E tome cana Sucesso papai, menino O parceiro Alex Gomes O parceiro Alex Guaçu, estamos juntos O parceiro Alex CD, Caridaçu Essa história, essa história O parceiro Alex Gomes O parceiro Alex Gomes O parceiro Alex Gomes O parceiro Alex Gomes Um beijo a dente como o sol Beba mais quente a meu lençol Tempo que não passa sem você O Chico está, espero Faz a vida inteira, só quer Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter o seu amor Que os meus graços seja onde for O que você sente ao me ver Quando eu sinto amor como você E o resto só o tempo vai ver A sua chamega é bom demais Eu não vou pra gente mais Você é especial A sua vida é carnaval Você é a nota 10, eu tenho igual Se cai no dedo, vai no dedo Eu também tô com você Você mora no pé de bis Eu tomou esse raiz Eu mesmo amarei ser feliz A sua chamega é bom demais Você é especial A sua vida é carnaval Você é a nota 10, eu tenho igual Se cai no dedo, vai no dedo Eu também tô com você Eu sou o meu pé de bis Eu tomou esse raiz Eu mesmo amarei ser feliz Eu não me abraço Esse raiz Esse raiz Esse raiz Um brilhamento como o sol E uma bala quente ao meu lençol Tempa que não passa sem você Cuspe, custa, espero Faz a vida inteira só pé Faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me leva eu vou Quero sempre ter você amor No meu braço seja onde for O que você sente ao me ver Quando eu sinto amor como você E o resto só tem o razão Deixa eu pegar bom demais, tá na boca de baixo Você é especial, você vira gabaral Você mata o beijo, pão legal Se caga o tempo, não tem o banho Não sou com você, não sou na pele bis Não sou com essa raiz Mesmo amado, ser feliz Deixa eu pegar bom demais, tá na boca de baixo Você é especial, você vira gabaral Você mata o beijo, não tem o igual Se caga o tempo, não tem o banho Não sou com você, não sou na pele bis Não sou com essa raiz Mesmo amado, ser feliz Eu passei aqui enquanto gostou O César eu passei e parou, menino Um restaurado, um restaurado O César eu passei e tem lá Passei, menino Me liga toda hora pra saber como eu estou É isso, meu amor, é isso, meu amor E se não atendo, já tá feita a confusão Eu não aguento mais essa situação Me liga toda hora pra saber como eu estou É isso, meu amor, é isso, meu amor E se não atendo, já tá feita a confusão Eu não aguento mais essa situação Todo dia a mesma coisa, sinto o cérebro da toca, já diz que tô com o outro Se não confia em mim, então acaba aqui, meu amor é santeiro que meu sombra em graça Olá bebê, faço o que eu quero, bora bebê, esse mal na minha vida Esse mal era você, velho, ele é vancó Olá, cinco crianças, é Olá bebê, eu faço o que eu quero, bora bebê, esse mal na minha vida Esse mal era você, velho, ele é vancó Olá bebê, esse ali é o parceiro Ricardo Vim pra cantar comigo, meu parceiro Ricardo, cantou o posto, ô menino Cheguei, pode parrear Liga toda hora pra saber como eu estou Que é isso meu amor, que é isso meu amor Se eu não atendo já tá feita a corrupção Eu não aceito mais essa situação Liga toda hora pra saber como eu estou Que é isso meu amor, que é isso meu amor Se eu não atendo já tá feita a corrupção Eu não aceito mais essa situação Todo dia a mesma coisa Se o meu celular toca já diz que tô com o outro Eu não confio em mim, então acaba aqui Prefiro tá solteiro que você perto de mim Se confiança é zero, bora bebê, agora eu faço o que eu quero Bora bebê, se tinha o mal na minha vida Esse mal era você, quem tá soltando Esse mal era você, quem tá soltando Vai cirando, vai! Se confiança é zero, bora bebê, eu faço o que eu quero Bora bebê, se tinha o mal na minha vida Esse mal era você, eu quero Eu levanto o copo, vai! Bora bebê! Se confiança é zero, bora bebê, agora eu faço o que eu quero Bora bebê, se tinha o mal na minha vida Esse mal era você, quem tá soltando Esse copo, bora bebê Estourou, estourou, papagaio social Segundo! Repórter Faria Henrique Varão Parceiro Henrique Varão me estoura toda de mim Se eslanhou Parcero, meu parceiro Parcero, meu cintecas O que faz isso acontecer? Messiu, teclas Carlinhos Produções O velho no meio do salão E essa via vai descendo até o chão A tragédia vem a acontecer E os vinhaços do velho nos andorizou O velho tá no meio do salão E essa via vai descendo até o chão Uma tragédia vem a acontecer E os vinhaços do velho nos andorizou O 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 velho nos andorizou E essa vinha vai nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer O véio veio no céu Uma vinha vai nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio pegou Espinhaço do véio Travou Espinhaço do véio Pegou Espinhaço do véio Travou Tu vai no mesmo salão As novinhas vai nascendo até o chão Tu vai trajando, eu recomeçei Espinhaço do véi começou a endurecer Tu vai no mesmo salão As novinhas vai nascendo até o chão Tu vai trajando, eu recomeçei Espinhaço do véi começou a endurecer Espinhaço do véi quebrou Espinhaço do véi travou Espinhaço do véi quebrou Espinhaço do véi travou O véi travou E os pinhas do véi quebrou Oh, só que vem mais homem Deu é pra cinta é classe, não confunda não Mais a gente não despediu Seu cabra, tamo junto, filho, abraço Oh, município, vai quem? A pauta de um marido aqui Oh, passa o daivinho, passa o daivinho, passa o daivinho E ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, e diz que eu não falo nada Que hoje vai rolar briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Ela me chama de vizinho, ela vem me abraçar E ela não larga eu, e eu não largo ela, não Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, e diz que eu não falo nada Que hoje vai rolar briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Ela me chama de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eu passei na Lex Vivações A Lex Vivações, o rapaz já chorou papai Então criado vazio Eu passei na da minha paredão, como junto aqui na Branca A auto mecânica careca E já doei, mas hoje não tem mais Tô tanto feliz, e agora tanto faz O nosso amor calurou, apanhou, apanhou, que cansou A minha cama se fez tanta falta, e meu coração te expulsou Não tem mais em você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais, minha notificação preferida Foi mais, não é mais, a número um da minha vida Se entende dizer, mas eu já superei você E foi mais, não é mais, minha notificação preferida Foi mais, não é mais, a número um da minha vida Se entende dizer, mas eu já superei você O nosso amor calurou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama se fez tanta falta, e meu coração te expulsou Não tem mais em você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais, não é mais, minha notificação preferida Foi mais, não é mais, a número um da minha vida Se entende dizer, mas eu já superei você Foi mais, não é mais, não é mais, não é mais, a número um da minha vida Se entende dizer, mas eu já superei você O parceiro diz, mas eu ainda tô sem perder o som Falou Marussona, filho Música Quando a nossa me criei no novo do cavar O meu DNA é do interior E logo que cresci fui morar na cidade Por lá eu conheci o meu primeiro amor Queria torre e põe lá no meu boiá Aí o relacionamento desandou Mandou escolher a lua vaqueada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não larga a minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada e depois é Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não larga a minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada e depois é Estou passando ali Música 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 Olha que eu tava na balada com meu amigo Dudu Música 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 Muito pouco de dinheiro, eu não quero dinheiro Só traga comigo meu cavalo de dinheiro Ela chorou no meu peito e quis se bater E meu pai agotou aqui rogado de dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, quero você É só bem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha seu filho do mar, seu filho da roça Meu pai é daquele, minha anjo é grossa Eu não sou do povo, nem tem um pouquinho de dinheiro Eu não quero dinheiro, só traga comigo meu cavalo de dinheiro Ela chorou no meu peito e quis se bater E meu pai agotou aqui rogado de dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, quero você, quero você Ô, planta, vem, morre Nós vamos fazer a linha do pai com o Roselio Eu não quero ouvir aquele abraço Vamos juntos Eu passei a linha de cedeiros É a situação de uma bateria Aela do pai E muita coisa, a gente vai falar que com o povo Eu não quero falar que com o povo E quando eu sinto quem ele não quer É, mas ninguém quer você Vai me ouvir aquele amulito Eu não quero ouvir bursts E você vai ouvir aquele amor E se você, compartilize com a番anha Se você pode ouvir aquele amor Em minha kelhora de alguém Em minha kelhora depois Ela vai tocar meio E se acostumou com aceitação Como é que vem aqui, eu tô contando as horas pra ter de volta A distância tá me machucando, eu sei que fortalece a nossa relação Eu já não tô mais aguentando, se de avião tá caro e de ilusão É tudo diferente, você do norte e eu do sul O céu é cinza, o outro azul, mas a saudade é exatamente igual Foi em São Paulo, foi em Natal Você no norte e eu do sul, o céu é cinza, o outro azul, mas a saudade é exatamente igual Foi em São Paulo, foi em Natal Foi em São Paulo Como é que vem aqui, eu tô contando as horas pra ter de volta A distância tá me machucando, eu sei que fortalece a nossa relação Eu já não tô mais aguentando, se de avião tá caro e de ilusão É tudo diferente, você do norte e eu do sul O céu é cinza, o outro azul, mas a saudade é exatamente igual Foi em São Paulo, foi em Natal Você no norte e eu do sul, o céu é cinza, o outro azul, mas a saudade é exatamente igual Foi em São Paulo, foi em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Foi em São Paulo Foi em Natal Ai, ai Não sei, não sei, não sei, não sei... Ajuda naquel arraso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti